A Turquia e autoridades prendem Abdul Qadir Masharipov, o suspeito atirador, que matou 39 pessoas durante o ataque de Ano Novo. Malásia, responsáveis por intermar a investigação ao voo MH370, depois daquele ter desaparecido do radar sem deixar traço há três anos. A Grã-Bretanha Primeira-Ministra Theresa May diz que o país não pode pertencer a um mercado único e que não vai ficar com o pé dentro de outro fora quando achar a União Europeia. Filipinas responsáveis declaram estado de emergência após chuvas torrenciais causarem inundações na cidade de Cagayan-Doran, forçando a evacuação de milhares de pessoas. México e os investigadores encontram seis corpos decapitados em carro no estado de Guerreiro, que parece ser parte da série de violentos crimes naquela região. Legenda Adriana Zanotto